bom dia pessoal meu nome é alberto e eu sou do forex diversion nesse vídeo vou mostrar como usar o mtf a múltiplo time frame analysis para determinar a tendência do mercado para determinar a tendência do mercado nós vamos ter que ir para o mês no time frame do mês então estou vendo essa parte aqui é o mesmo na semana como vocês podem ver aqui a linha vermelha cruzou essa amarela aqui ea tendência é pra ir pra baixo deixa eu aumentar aqui ela está cruzada tem um flash momento o downside onde vai poder sim ela começou a cães começou a descer ea tendência é pra baixo se eu receber um alerta no meu sistema eu já sei que o euro new zealand ele tá trending down tá indo pra baixo a tendência é pra baixo o h4 confirma isso só que agora ele ele retrace ele voltou não é do movimento que ele recém aconteceu um dia atrás dois dias atrás do máximo ele voltou então eu sei que eu quero entrar nesse trecho abaixo como já mostrei no vídeo anterior a prenda para saber para entrar nesse treino vai ter que instalar aquelas linhas a mesma coisa então a gente já sabe que a tendência é pra baixo isso aqui é um exemplo de mtf e multiple time frame análises fazendo isso fazendo e usando o multiple time frame análises tem uma idéia de que está acontecendo exatamente com aquela com essa clães quer olhando uns cinco minutos não sabe que está acontecendo sobe e desce sobe e desce ninguém sabe que está acontecendo a scalping isso não é treino então a gente indo para os dos bt time frames tô sabendo que essa cana isso aqui a tendência dela ir pra cima sobre o preço do euro de bp gbp então aí eu vendo o mês eu tô sabendo que está indo pra cima então vou no na semana semana também pra cima por várias semanas aí ele retrace back aqui aí tá começando a abrir um movimento pro que vai pra cima para cima pro website então aí eu vou no time frame a menor notei de um então ele mostra ele cruzou a linha vermelha cruzou amarela aqui e tá indo para cima certo é bom na h4 que está acontecendo exatamente acontecendo isso ele cruzou aqui o que está acontecendo nos charts ele tá building ele tá construindo a subida ele sobe consolida cruza sobe consolida e já tá indo né para cima agora tá consolidando de novo provavelmente ele vai subir se receber um alerta e tiver tudo certo eu gostaria de colocar um alerta aqui é um pouco difícil de instalar uma linha aqui de alerta porque tem vários picos aqui é um trem difícil de fazer porque se tu colocar a linha aqui não é vai tendo esses picos aqui a melhor maneira de instalar uma linha para comprar esse trem eu sei que é longe do valor que está agora é vai ser aqui certo no 70 70 79 44 e uma outra ele vai parar e vai né ele vai começar a subir e vai parar no próximo na próxima parada então não tem muito fácil de fazer ele vai ficar a consolidando e voltando e a próxima aqui ó então olhando aqui ó quando ele cruzar essa aqui que é muito longe de já do valor do valor que nós temos agora na parte branca aqui ele vai poder cruzar aqui se tudo tá indicando certo que o euro tá ficando forte ele vai começar a subir então ele tem uma uma boa subida aqui para poder movimentar para cima nesse exemplo aqui o euro canadien no mês ele subiu de um pico lá em cima e voltou e tá com a linha encostada vermelha aqui na verde aí agora no na semana ele ele consolidou e tá jogando para baixo e no dia ele tá abriu uma um movimento novo para o sair para baixo não é um treino fácil também de fazer porque estou olhar aqui no se você olhar aqui no de na semana quero dizer ele vai ter vários lugares que ele vai parar aqui não é certo ele vai parar aqui nesse aqui também é bastante tem bastante picos a tirar aqui ó então daria para colocar aqui um alerta nele um país alerta se chegar o o mesmo som uma linha amarela se chegar o alerta dizendo que o euro tá fraco e o canadien tá forte o sol o euro tá não tão fraco mas o canadien tá bem forte ele vai cruzar aqui tem a chance de descer tem a chance de descer não muito vai parar aqui vai parar aqui então não é um treino muito fácil de fazer mas tem picos para tirar aqui esse é um outro exemplo que quando a gente faz o multiple time frame analysis a gente sabe o que está acontecendo com a currency esse aqui é o dbp com o swiss franc então aqui no mês a gente está vendo que ele está ele já cruzou aqui vários meses atrás e vem descendo ele consolidou mas ele vem descendo então a gente olhando no a na semana ele desceu e deu aquela consolidada que a gente viu ali no mês essa considera que já tá querendo cruzar aqui na semana não é e aqui provavelmente já cruzou se já cruzou e tá atirando para baixo se eu tiver que entrar nesse treino vou entrar vou vender vou vender o dbp com o swiss franc eu não vou nunca vou comprar esse treino isso aqui vem descendo eu não vou encontrar o treino o treino a tendência é para baixo então até até pode fazer pips indo comprando esse mas é muito mais arriscado então a gente aqui na forex divergem a gente só vai com o treino quando não tem treino não faz os treinos é muito raro a gente fazer três contra o treino então aqui nesse nesse dbp com o swiss franc colocaria um price alert no caso aqui a gente pode ver aqui ele tá perto de uma próxima não pode suporte então também não é um treino muito fácil fazer mas depois se tiver o item dashboard falando que sim tem uma grande possibilidade de ele de ele descer não há outro bom exemplo aqui é o dbp com o new zealand aqui tá no mês então esse esse dbp com o new zealand subiu muito depois desceu muito no mês então vamos ver aqui na semana que está acontecendo semana exatamente isso ele mostrou a subida toda e veio descendo ele consolidou e jogou para baixo de novo esse é um treino não é um treino difícil de fazer se receber a mensagem de o dbp fraco o new zealand forte ou então o new zealand bem forte e o dbp não tão mais fraco então é um treino para se pensar se tiver as condições para fazer não é um treino difícil de fazer colocaria um alerta aqui esperaria o item chamar não é esses alertas pode ser colocados só vou mostrar como é que funciona tem gente que não sabe fazer se você criar um alerta aqui dbp dbp new zealand tá aqui colocaria o ask menor o valor dele 2.13 2.013 316 ok aqui se o alerta ficar no computador vai deixando o sound certo se você vai querer ter esse alerta no seu telefone você pode colocar aqui notifications aí só que daí para você no telefone vai ter que entrar aqui vai ter que entrar aqui vai ter que entrar aqui e vai ter que colocar enable push notifications e notify of trading transactions e vai ter que colocar se tu download a plataforma do mt4 no seu telefone celular no smartphone vai ter que colocar aqui o meta com o db se colocar o teu meta com o db aqui ele vai te chamar quando cruzar são tem que são sete números eu acho que oito números não me lembro agora então vai colocar os números aqui no teu e vai vai e vai e vai dizer para fazer um teste se chega no teu telefone certamente chega no teu telefone se for certo o id então quando chegar nesse número ele vai vai chamar dizendo que essa coisa chegou naquele valor certo para quem gosta de trade do dbp que o usd com o usd essa é a análise para o dbp que o usd você pode ver aqui que no mês ele abriu aqui ele deu uma diferença entre a linha vermelha e a verde então tem um flash cross angle separation não é um flash cross é um bounce ele rebateu lá e voltou e abriu o bico aqui então aqui no w1 ele estava consolidando toda essa descida aqui e começou a jogar para baixo no d1 ele já abriu um flash cross angle separation ângulo e separação uma uma ele cruzou as linhas e é nova esse cruzamento é novo só que tem uma boa movimentada para baixo já mas aqui ele abriu o bico mesmo provavelmente se notícias e coisa vão ser ruim para o dbp a gente não sabe porque vai ter um news muito forte no dia 21 parece que é que eles vão se separar do european community então vamos ver que vai acontecer tem que ver com cuidado perto do dia 20 21 22 ali isso aqui pode dar uma modificação muito grande em tudo na verdade vai modificar o mercado inteiro nessas datas acho que é dia 21 tem que olhar de novo o calendário então é assim que a gente determina qual é a tendência sabendo a tendência meio caminho andado se você vai trade o forex e vai com a tendência é muito mais fácil de fazer os pips do que contra tendência é muito mais fácil onde tu analisa os big time frames vocês viram que eu nem olhei os outros 5, 15, 30 nem uma hora eu olhei mas o que manda mesmo é o H4D1 o H1 o W1 quero dizer o MN o MES para poder saber para que lado realmente essa current está indo e com a ajuda do dashboard e dos alertas é muito mais fácil de decidir se vai entrar no trade ou não a decisão fica muito mais fácil certo? então obrigado aí e eu vou fazer mais um vídeo obrigado aí